Em vigor há cerca de dois meses, a nova lei da gorjeta não mudou em nada a rotina dos clientes de bares e restaurantes. Mas, para os funcionários, a diferença foi grande. A famosa caixinha passou a constar da folha de pagamento. Simpatia e carisma são qualidades importantes para um cliente elogiar o atendimento. Essa é simpatia e rapidez. A gente tem o costume lá no Rio de saber o nome de garçom e eu faço isso aqui também. Então, geralmente eu descubro o nome da pessoa e falo, ó, fulano, ô, seu João, traz uma cerveja para mim. Essa rápida amizade ali na hora de fazer o pedido contribui para a boa e velha gorjeta. Parece que você é o único cara ali, a única pessoa ali naquele lugar. Então, ele é quase um... é nem uma empresa para uma pessoa, sabe? É uma pessoa para uma pessoa. A Tamires, de 18 anos, já sabe na prática que o sorriso faz toda a diferença. Sempre tem clientes diferentes. Tem uns que é mais simpático, outros que é mais fechado. Mas a gente sempre é simpático. Sempre. Como que é um hábito de gorjeta? Normalmente o pessoal deixa, não deixa? Ele sempre entrega na mão da gente que atendeu na mesa e a gente divide entre nós. Quando a Tamires recebe um troquinho a mais, ela mesma divide com a outra atendente, a Nayara. E essa divisão entre os próprios funcionários é uma das novas regulamentações da lei da gorjeta. Já sancionada pelo governo federal, a nova lei prevê ainda que tanto a taxa de serviço cobrada pelo estabelecimento, quanto a quantia a mais dada pelo cliente, sejam consideradas gorjetas e estejam descritas na carteira de trabalho do funcionário. Agora, para o funcionário, ele tem uma melhoria não nesse momento, mas no futuro, porque a aposentadoria dele passa a ser bem melhor. O pagamento da taxa de serviço continua sendo opcional para o consumidor de todo o país. A lei não determina a porcentagem fixa de cobrança, que costuma variar entre 10% e 15%, baseando-se na qualidade do serviço oferecido. Para um restaurante muito bem qualificado, isso é importante para que ele não perca a sua mão de obra qualificada. Então, ele vai trabalhar em torno de 12%, no máximo 13%, nesse limite dos 10% aos 15%. Após morar 15 anos nos Estados Unidos, onde a gorjeta é obrigatória, Alexandre faz questão de continuar com o hábito no Brasil, sempre que é bem atendido. Já vem na continha lá, os 10%, e você teve um atendimento muito bom. Você acaba dando uma gorjeta ainda mais maior? Já aconteceu, eu achava que o serviço foi bom, que valeu a pena, estava empolgado, de repente tinha um dia de pagamento, estava me sentindo mais riquinho, ou então estava querendo impressionar a namorada.